A partir do momento que você vê que além de você dar o seu amor de mãe para o seu bebê, você pode transmitir esse amor para um outro bebê, você fica se realizada. Eu, principalmente, me sinto extremamente glorificada por isso. Me sinto muito, muito bem com isso, sabendo que eu posso dar continuidade de uma vida muito melhor para outros neném. Porque, literalmente, amor de amamentação não tem igual. Eu aprendi esse amor de doação de leite na própria maternidade. Eu ganhei meu neném, logo eu fui para o quarto, já tinha uma mãezinha lá, e o neném dela estava chorando muito, muito, muito mesmo. E era fome. E eu queria falar, não, me dá seu neném que eu dou a mamãe para ela, já que você não está conseguindo dar. Então eu vi a necessidade que eu podia ajudar uma outra pessoa. Você gerou uma vida para você dar amor. Então, foi como a gente estava conversando, leite é amor.